E você deve ter vivido mais dentro de como é a mecânica por trás ali do altar, vamos dizer assim. Você viu alguma coisa, se sentiu, porque é lógico, em qualquer área tem gente honesta fazendo coisas boas e tal, e gente que não tá fazendo coisas tão boas. E o que, pra galera que tá de fora, pelo menos, incomoda muito, é que muitas dessas pessoas ali da igreja são muito humildes e tal, e tão pagando os 10% e não sei o que, com dificuldade e coisa e tal. E às vezes tão ali com um charlatão que, sabe? E a gente fica vendo vídeos de, tipo, os caras querendo passar Silas Malafaia, brincando com cartão, não sei o que, etc e tal. A curiosidade é... Não, foi o Feliciano. Foi o Feliciano, desculpa. Você, por ter vivido mais o bastidor, você viu alguma coisa, você sente alguma coisa? Ou você acaba sendo muito pouca gente que vê mesmo esse bastidor de trás da igreja de verdade, assim? Mano, quando a parada... Desculpa, falar comendo, mas vocês me permitiram. Quando a parada... Foi o que eu falei lá atrás pro Humberto. Eu acho que ninguém começa a mal intencionar. Então, às vezes você pega uma igreja na quebrada, isso não é coisa que eu vi, isso é coisa que apareceu no jornal. Uma igreja na quebrada, onde os caras aproveitavam pra guardar droga, guardar arma lá dentro e tal. E em troca disso, dava uma grana pra igreja, até pra dar uma lavadinha no dinheiro, tá ligado? Então, eu não acho que todas são dessa forma. Por que que tem muita igreja na periferia? Eu enxergo dessa forma. A escassez mexe muito com a fé das pessoas. Então, por isso que surgiram esses pastores mais charlatões. Porque é o seguinte, tá difícil, irmão? Você tem que acreditar, você tem que ter fé. Então, você tá com pouquinho? Aquela viúva tinha uma moedinha só. Dá essa uma moedinha. E aonde que o cara acaba ganhando no final das contas? Às vezes o cara não faz por mal. Mas no montante. Então, por exemplo, marketing digital. Por que que marketing digital tá todo mundo querendo fazer? Eu também. Porque se você vende um curso, você faz um curso bem rasinho, de 30 reais, vocês têm 44 mil inscritos. Se você fizer um impulsionamento bonitinho, não sei o que, se você vender 4 mil cursos de 30 reais, dá quanto? É o total, não é os 30 reais. É o total, é o tanto de jeito que você alcança. Então, essas igrejas pequenas, muitas delas não têm grana pra sobreviver. Não têm mesmo, tá ligado? Ela não tem a grana pra sobreviver. Mas depois a coisa começa a acontecer e as pequenas vaidades vão fazendo o cara mudar a visão dele. Mudar a pegada dele. Então, tipo, começa com uma briguinha de quem vai cantar. Não, eu quero cantar. Não, a voz dela não é legal. Não, agora eu tô cantando. Não, agora eu vou gravar um CD. Ah, não, agora eu vou escrever um livro. Agora não sei o que. E a grana começa a aparecer aí. Mas eu acho que o pessoal acaba meio que injetando ali, um pouco pelo desespero. Tipo, caramba, com 30 reais eu não vou pagar a minha conta. Meu aluguel é 300. Eu vou pagar com 30 reais? Não, eu vou dar 30 aqui. E eu preciso que Deus me arrume esses 300. E se por um acaso a pessoa, porque a partir da hora que ela já fez esse gesto, ela já tá mais ativa, ela já tá mais atenta. Se ela fizer um trampo legal e levantar os 300 contos, ela vai falar o quê? Foi o senhor. Entendeu? Então, tipo, não é que eu não acredite que Deus não abençoe. Mas eu acho que é muito simples. Eu fiz uma parada assim na igreja. A gente foi tocar uma música que chama... A música é... Vem com Josué, Lutai, Jericói. As muralhas ruirão. Porque ele deu sete voltas, as muralhas caíram. Eu falei, ó, agora fica todo mundo em pé aqui. Vou pedir pra banda fazer um negócio aqui no fundo, um climinha. A pessoa... Eu quero que você visualize agora um problema, uma dificuldade, como se fosse uma muralha na sua frente. De repente, aluguel, falta de emprego, falta de alguém, depressão, a doença. Eu vou contar até três. Quando eu falar três, a gente vai dar um grito aqui. Que essa muralha vai cair. Você tem que acreditar. É um ato profético. Contei até três e a galera... E o povo... Ah, gritando. Bate palma. Vamos. E tocamos o som. Uh! E acabou. No outro dia, uma menina veio falar comigo. Olha, Dani, meu. Você não sabe. Você falou aquilo. Eu comecei a chorar porque eu vi o desemprego na minha frente. E eu gritei com uma raiva. Eu precisava daquilo. Nossa, eu já acordei numa outra pegada e não sei o quê. E arrumei um trampo. Você entendeu? Então, tipo assim... Aquela atitude fez ela arrumar um trampo. Será que foi o grito na frente de um muro que não existe na frente dela? Que trouxe o trampo pra ela? Não. Mas a partir da hora que ela se indignou e fez aquela ação, parece que ela despertou pro outro dia. Tipo assim, mano, eu preciso... Uma criança, né? Uma parada... Talvez se ela não tivesse dado aquele grito, no outro dia ela acordava meio-dia. Sim. Talvez depois de um pastor ouvir tantas histórias como essa, ele realmente comece a acreditar que ele tem um elo de ligação com Deus. Que ele consegue causar essas paradas de verdade. É porque só chega à exceção, né? Vamos dizer. Por exemplo, essa... As outras 38 pessoas que não aconteceu nada, absolutamente nada, dia seguinte... Cai num negócio, tipo... Sabe? Ah, tá. Foi mais um dia aí. Beleza. Vamos aí. Mas aí você precisa pegar uma história e falar, cara... Porque a chance de acontecer uma coisa boa, se você tem uma plateia de 200 pessoas no dia seguinte com uma delas, é grande, sacou? Mas assim, eu completamente entendo, porque... É que nem vídeo motivacional, cara. Isso não tem nada a ver com igreja. Fica assistindo vídeo motivacional do Michael Jordan com a música... Eu errei 10 mil arremessos, mas aqueles mil arremessos me tornaram melhor do que eu faço. E você vai assistindo e você fala... Mano, é isso. Vou jogar basquete. Comer o metro 75. O cara entende tudo errado, né? Caramba, mano. Eu só dei três arremessos. Tem que chegar em 10 mil. Eu vou pra NBA. Não vou pra NBA.